E o Sinted, gente, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas, participou nesta semana de uma Assembleia Geral Extraordinária realizada pela FETEMES, que é a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, para deliberarem sobre encaminhamentos da negociação salarial com o governo do Estado. Eu conversei com a presidente do Sinted, a professora Maria Diogo, que falou sobre este encontro, sobre esta Assembleia. Sim, nós fizemos uma Assembleia aqui na segunda-feira, para tirar uma posição da base da rede estadual de ensino, tanto o grupo magistério quanto o grupo administrativo, e estivemos ontem numa Assembleia Geral da FETEMES, onde 74 Sintedes levaram delegados. E foi votado por uma deliberação de um indicativo de greve, um possível dia de paralisação, caso o governo não atenda a FETEMES na negociação. O que é que nós, enquanto entidade sindical, estamos solicitando junto ao governo do Estado? A efetivação da Lei 277, que é a lei que trata da política salarial do grupo efetivo do magistério, porque, não sei se você se lembra, ano passado, o governo Azambuja dava um reajuste no início do ano, em outubro fazia a complementação. Esse ano, os efetivos e os inativos aposentados com paridade e integralidade não vão ter direito aos 5%, que é o que está previsto no PL, que já foi aprovado em primeira votação, do reajuste geral anual. Então, estão excetuados do reajuste geral anual, de todas as categorias, apenas os efetivos da educação e os aposentados com direito à paridade e integralidade. Nós discordamos disso, porque a lei diz outra coisa. Outro ponto importante, a questão que trata da exonomia salarial entre efetivos e convocados. Esse foi um ponto que o próprio governador Eduardo Rido esteve dentro da FETEMES e assinou uma carta compromisso, se comprometendo, nos quatro anos de governo, estabeleceu uma política salarial para que a gente consiga, no último ano, voltar a ter exonomia salarial entre efetivos e convocados. E isso não foi feito até agora, nesse período de negociação. E a gente sente falta, enquanto entidade sindical, justamente do cumprimento dos princípios da transparência e da publicidade. Não dá para a gente fechar uma negociação sem que, de fato, nós tenhamos a tabela e como será feito esse acordo para que os convocados, no final do quarto ano do mandato do governador, consiga atingir a exonomia salarial. E outro ponto também extremamente fundamental para nós é a questão de uma política de valorização na carreira dos administrativos, que durante os dois mandatos do governo Azambuja praticamente ficaram sem reajuste. Então, para nós é ponto fundamental que também tenhamos uma tabela que trate da valorização na linha vertical e horizontal, uma progressão na carreira e a criação de uma tabela de nível superior para os administrativos que estão fazendo pró-funcionário dentro do Estado de Mato Grosso do Sul e que vão terminar esse curso e não tem tabela ainda vigente para essa categoria que vai se formar em nível superior. São essas as nossas pautas. Por isso, nós fizemos a Assembleia ontem e nós entendemos que o mesmo governador que foi dentro da federação pediu o apoio da educação no segundo turno, esse governador também tem que executar os compromissos assumidos durante o período de campanha. E o que vocês pretendem fazer agora? Quais são os próximos casos? Então, na segunda-feira, o próprio governador ligou para o nosso presidente, para o Jai. Reabrindo os canais de negociação. Nós esperamos que, de fato, esses canais de negociação sejam reabertos, mas que tudo isso que a gente reivindica esteja no papel, né, Ana? Porque não dá para você fechar uma negociação com compromissos para o mês de outubro. Nós queremos que, de fato, seja cumprido a tabela do administrativo na carreira, do professor efetivo e do convocado. Caso isso não ocorra, nós já tiramos um indicativo de greve e algumas pautas de mobilização durante esse período. Porque a gente entende que negociação é negociação. Não foi fechada as portas. Muito pelo contrário. Na segunda-feira foi reaberto um canal de negociação. Então, enquanto a gente não tem um feedback das próximas reuniões, nós vamos aguardar. Mas, se de fato não avançar as negociações, nós voltaremos a discutir na base e na federação um movimento grande no estado de Mato Grosso do Sul, na luta pela valorização de todos os trabalhadores em educação. Mato Grosso do Sul